E aí pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando o Mr. Zyndribus e hoje eu trago para vocês mais um vídeo comentado e mais um Mr. Detonado de Gex 3. No nosso último vídeo passamos o canal da guerra aqui e hoje vamos passar, terminar de passar o canal da guerra, né? Falta dois controles remotos ainda. Bora lá, rapazes! Tô gravando dois vídeos em sequência, então nesse vídeo não vai ter leitura de comentários. Ó, a gente vai ter que sobreviver ao labirinto e roubar os planos secretos. Olha lá, ele cantou outra música aí, ó. Depois eu vou ver se eu encontro essa referência. Eu vou destruir essas luzes aqui primeiro, ó. Porque eu vou ter que ir ali na cidade, onde nós conseguimos os insetos escondidos, né? Aquela caixa de insetos. Porque eu vou precisar pegar esses insetos. Os insetos dourados, bora. Que eu vou ter que pegar e entrar dentro do canhão, né? Isso aqui vai longe, hein? Vira pro lado. Vira pro outro lado. Atira lá também. Aqui nessa casinha eu acho que nem tem, né? Beleza. Bob um gadaço, cara. Não tem também nada aqui. Aqui tem, ó. Ali explodir já? Não. Ou sim. Ou não. Muito bem. Ok. Eu acho que é isso daqui, ó. Isso daqui deve ser a última. Beleza. É isso daí. Vamos sair daqui agora. Eu não vou pegar essas caixas de inseto, porque senão vai ficar parecendo um filminho toda santa hora aqui pra mim. Opa, sai fora, não quero. Se você subir em cima do canhão, aperta o bolinha. Eu acho que é o bolinha. 13. Lula. 14. Tem algumas casas que só tem só um, cara. Olha só. É pra deixar aquela dúvida na sua cabeça. Será que eu peguei naquela casa lá? Pô, só tá faltando um, cara. Infeliz, vira a câmera. Isso. Entrou dentro da casa a câmera. Isso, entrou dentro da casa a câmera. Muito bem. Aqui não tem nada. Ó, bugadaço a caixa. Mano, eu tô esperando o quê? Eu tô esperando a Square Enix lançar o... A trilogia desses gecks aqui, cara. Poxa. Não lança panoses? Pros fã. Fã, pã, pã. Aqui tem alguma coisa ali, hein? Eu já... Deve ter mais coisa lá. Depois eu vou ver se eu consigo explodir de novo. Pera aí. Onde você está, sonho? Texas? Holy! Opa! Ué, o canhão voltou aqui? Tá bom então. Então se voltou, aproveitar e tomba. Não. Não tem nada que nem. Não. E aqui. E eu acho que é isso. 41? Não. 44. É. Um número redondo, né? Par. Mas fica aquela dúvida. Opa. Rapaz, eu acho que é só isso aí, hein? Bom. Se tiver faltando algum, né? Eu vou ter que voltar aqui, de qualquer jeito. Bom dia, Menlo Park. O cara fica falando ali, ó. Bom dia. Onde você está? Texas? Essas tendas não vão dar nada para a gente, então eu não vou nem destruir elas. Essas caixas também não. Vamos pegar as filhas da mãe dourada. E aqui dá para entrar, ó. E aqui dá para entrar, ó. Nossa, eu tenho que pular em cada cama só para pegar um negócio, cara. Olha isso daqui. E a turma fica reclamando. E Donkey Kong 64. Donkey Kong 64 é ir e vir. Com cada Kong, né? Pegar coisa diferente, banana. Eu adoro, cara. Eu acho legal. Eita, nós. O que é isso daqui, rapaz? Tem um negócio secreto aqui. Ah, não. Olha isso. Primeiramente, nós temos videtas. Come a vida aí, jovem. Legal, cara. Sabia não, hein? Ou não lembrava, não. Não lembrava disso daqui, não. Ó. Moeda bônus. Muito bem. E como vai para olhar mesmo aqui? Ah, eu aperto o triângulo, eu acho. Eu acho que é isso daqui só. Vamos voltar lá. Tem como voltar? Ah, mas tem uma escada aqui, ó. Mas aqui é um abrigo, né? Beleza. Mais uma videta que não precisamos. E eu nem vi quantas... Nossa senhora, o bicho pulou longe, hein? O bicho pulou alto, rapaz. Opa. E aqui tem que tomar muito cuidado, cara. O peito pulou. 40 dias na cota. No cota. Isso tem vida doidado para todo lado, aqui, né? Eu queria... Eu queria tentar explodir essas coisas aqui, né? Sem encostar. Explodir com... Com a metralhadora, mas não dá. Pera aí Ai, ai, ai Vamos entrar nessa outra casinha, não tem como Que pena Rapaz, eu acho que eu vou voltar lá só pra pegar aquele inseto Posso pressentir o perigo E o caos ali na frente Eu não comi não, ó, tá lá ainda, bicho Vamos lá, bichinho Tomba Tomba, lacatomba Sete minutos Tá bom Isso mesmo Matar o general ali As luzes Vira a câmera aqui, jovem É só correr, correr e pular Ó uma vida aqui, inclusive Ah, não é vida não, é negócio verde mesmo E eu vi roxo no fundo ali da televisão Pensei que era uma vida extra Tá 63, cara, esse número aí tá duvidoso, hein Mas eu acho que é isso só 63 Nintendo 64 Surpresa, surpresa, surpresa Surpresa, surpresa, surpresa Opa, as granadinhas Sai aqui, granadas Sai, granada de mim Ah, me destrói Ah, destruiu Toda hora eu fico tentando mover Mover o analógico Mas é, tem que mexer no L e no R Pra mexer na câmera Mó indignante, eu sei Mas Vamos ver Beleza Beleza Ó as trincheiras aqui, né Olha lá o general ali Alto 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 Parado Pega ladrão Ó o vagabundo ali Ixi Ixi, Maria Sai daqui Vai daqui Opa, não tem que mexer no L e no R Opa, não tem que mexer no L e no R Opa, não tem que mexer no L e no R Que espirro Que espirro Que espirro Acho que eu nunca dei um espirro tão forte assim Poxa Ferrou com a minha garganta Surpresa, surpresa, surpresa Não vou mais espirrar Engoliu o espirro Sai daqui, vagabundo Depois eu pego aquele checkpoint ali Segundo a Tati Rica Eu tenho que pegar tudo Pra depois pegar o checkpoint Tratar O que eu faço pra subir ali em cima Ali tem uma moeda Moeda bônus Ah, ele sobe aqui normal Eita, isso Se mate aí, jovem Beleza, mais uma moeda bônus B de bônus B de bônus Aí Continua Mano, esse controle da Xbox aqui Mais faz uma barulheira Olha só Que raiva, cara Não sei se vocês estão escutando aí É o controle que faz muito barulho Mas eu gosto dele, hein Olha Eu acho que é o melhor controle Que tem de videogame Eu sempre gostei do controle da Xbox Apesar de não gostar do Xbox Mas do controle eu gosto, cara Opa Olha os metradoras Sai fora Alto 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 Ai, ai, ai Alto não Sai daqui Ó, mais dois aqui Opa Tanto minando, rapaz Olha lá, hein Só falta mais oito Por favor Parmalat Opa Olha um bônus aqui Rapaz É um labirinto esse lugar, né Mano do céu Se você não tomar cuidado Você não pega as coisas Quer apostar quanto Que tá faltando alguma coisa lá pra trás Isso Nossa, se mate Perca a vida Perca a vida Para nós Para a nossa alegria Perca a vida Cadê? Daí, agora Cadê? Olha só Falta cinco Ai, mamacita Falta cinco Três Falta dois Tem que ser, né Tem que ser só dois, né Nossa, a bomba explodiu mó longe E me pegou, cara Só pode ser uma coisa Mentira Cadê? Cadê a metrancadora? Por que que tem a metrancadora nessa parte aqui? Se é que não tem nada aqui, ó Eu acho Será que? Será que? Não tem nada mesmo, não Rapaz, eu tô torcendo pra que dentro dessa casa aqui Tenha duas coisinhas pra nós, hein Deixa eu ver se eu tô gravando áudio Não é possível que eu não tô gravando áudio nesse negócio Ah, bom Imagina, eu tô gravando vídeo, mas eu não tô gravando áudio Tô falando que nem um louco aqui Você tá baluco Ai, não tem aqui, velho Vou ter que procurar essas Bendita dessas duas coisinhas Vocês devem ter visto no vídeo já Se vocês viram no vídeo, comenta aí pra nós Vamos pegar os planos secretos? Deixa eu tomar uma água só Agora eu vou ter que encontrar essas duas negócios aqui, ó Esses dois negócios Ai, meu Deus do céu Só dois, só Ai, ai, ai Quase que eu peguei aqui, ó Peraí que eu já volto Vou dar uma olhada assim Por cima, rapidão E se demorar muito, como sempre Eu vou cortar o vídeo, beleza? Ai, 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 ai Calma aí, joia Vou dar uma olhada por cima E cortarei o vídeo se demorar muito Opa, encontrei um aqui, ó Um Ai, falta só um só Deve de... Deve de estar aqui Olha o checkpoint Checkpoint Aê, conseguimos Pegamos mais um controle remoto E agora, pra gente encerrar o nosso vídeo Vamos pegar o outro controle remoto Pega aí, jovem Let's get it on As moedas bônus e as patinhas Se ficar faltando Eu volto nas fases pra gente pegar E é isso daí, meu filho Olha só que beleza, Cris Já estou chegando morrendo já Ei, que legal Tem um bônus ali Depois eu pego aquele bônus Esses bônus eu vou pegar Só depois que eu terminar Todas as fases aqui, pessoal Esses bônus Eu tinha esse costume De pegar todas as fases E os bônus depois Eu já vou imbicar lá Pra nossa próxima fazeta Só pra, né Ficar certo Olha o mordomo aqui Dando uma Nadada Pula aqui, jovem Pula de novo E tomba Eita, nós Calma aí, jovem Pera aí Tomba Sai daqui Inseto Isso é tão chato Esse inseto tem na próxima fase de monte Fase do estresse Fica aqui, não fica não? Aqui ficou o bônus Nossa, esses bônus também São chatos, hein Meu Deus do céu Vamos lá Se eu não me engano Em cima dessa montanha Também tem um bônus Se eu não me engano Nossa próxima fase Será Um canal de faroeste Inclusive Se eu explodir aqui Eu acho que eu vou conseguir Subir ali em cima Não é não? Sei lá Tem um negócio ali Então vamos parar aqui Pessoal Na nossa Próxima fase Que é o canal de faroeste A estação do faroeste Bom pessoal O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram Já sabe Deixe o seu like O seu comentário Para me ler no próximo vídeo E também Se você não for inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Nas notificações Que a gente está fazendo live Quase sempre aí no canal Beleza? Falou pessoal Auei E aí Altyazão